É, se visse essa aqui, eu quero que você faça outro subidor, porque essa aqui que fizeram, fizeram um cagado, fizeram todo mal. Aí é para o jeito desse aqui, é? É. Derrubar. Derrubar e fazer outro. Vai dar trabalho, é melhor fazer outro. Aí eu quero que você derrube e refaz para outro. Ah, pois eu vou fazer, patrô. Eu sou profissional, viu? Aqui o negócio, eu vou começar agora, viu? Ah, vai começar agora? Pode ir arrumar. Não, tu vai dizer nem quanto é que tu vai cobrar. Não, quando eu terminar eu lhe digo. Tá bom? Depois vai lá fazendo um cafezinho que eu já vou. Cuidado. Patrô, fiz essa aqui, patrô. Em vez de eu desmanchei essa ali que ficou feia, eu fiz foi essa aqui, nesse local aqui. Melhor ainda. E ficou bem feito. Não, meu filho. Eu pedi para você refazer essa aqui. Não pedi para você fazer outro, não. Não, patrô. Mas essa aqui não dava certo aqui, não. Eu pedi para você refazer essa aqui toda e não foi para fazer outro, não. Oxi, tinha agora lascou. Agora eu quero receber minha diária. 500 conto por essas casas aqui. Eu não vou lhe pagar, não. Eu ia lhe pagar se você tivesse feito um serviço que eu lhe pedi. Mas é que eu fiz mais bem feito. Eu não vou lhe pagar, não. Quer dizer que era para eu ter arreitado esse? Era claro. Todo torto e caindo e rachando. Não, eu era para ter feito esse serviço. Eu fiz um certo aqui, então eu errei. Você não foi de presente essa aqui? Ah, então não vai me pagar, não. Eu vou lhe pagar, não. Mas eu é assim, se não quer pagar, não paga. Fica de esmola para você. Mó de vaga. Eita, lá vem a mulher que eu não fui travar para ela. Ai, tu está aqui, né, bonito? Não, estou lá do outro lado. Obrigado por me chamar de bonito. Por quê? Porque eu não posso ir. E ainda tu é com esses desaforos ainda? Não, por quê? Porque eu pedi para tu. Tu foi fazer meu serviço lá? Mas eu já disse a você que eu só ia com um dia sim, um dia não. Que eu tenho outro serviço. Sim, aí meu dinheiro é diferente desses que tu está vindo trabalhar? Não, eu estou vindo trabalhar para esse pessoal que eu já estava devendo a ele há muito tempo. O seu dinheiro eu peguei adiantado. Não se preocupe, porque eu vou fazer o seu serviço. Mas eu quero que você vá fazer meu serviço. Se você não for fazer meu serviço, eu vou para outra pessoa no lugar. Oxente, então bote. Você já me pagou mesmo? Oxente, aí tu vai ficar me devendo? Oxente, você quer picar outro bote. Aí tu vai ficar me devendo e eu vou... Eu estou aqui, vou rebocar essa coisa aqui, essa calçada da minha. Amanhã eu vou fazer o seu serviço. Ah, pois não vá não, porque eu vou estar lhe esperando lá, viu? Oxente, mulherzinha beixa, só porque a gente está lhe dando oito dias para ela, ela vem querer botar boneco no serviço. Eu sou pedreiro profissional, eu vou andar com a treina de lado. O serviço não falta para mim, não. Aí vem querer botar boneco aqui no meu serviço. Ai, pô, procurar o que fazer, rapaz. Eu fiz negócio, não foi mais tu não, foi mais teu marido. Pedreiro profissional e aqui está rachando. Isso aqui está rachando, isso aqui é pedreiro e meia tigela que faz esse serviço aqui, viu? Eu sou profissional e não faço serviço desse. Vou tomar um cafezinho ali, que a outra patroa é melhor do que aquela. Boa tarde, moço. Boa tarde, dona Maria. Você é pedreiro? Não, eu sou não, eu sou marcineiro. A senhora não está vendo que eu estou com a cuia e o pulo na mão e o profissional que está com a treina de lado? O que era que a senhora queria? Não, eu queria fazer um serviço lá em casa, mas já desisti. Por quê? Por quê? Não. Mas vamos conversar, vamos, escuta, é por causa que eu estou meio estressada, rapaz. Briguei mais uma mulher em casa, mas roqueira mesmo, eu sou profissional, diga. Não, não cabe mais não. Eu garanto para você que o que tiver lá para fazer eu faço por 200 contos. Eu garanto que eu juro que eu faço por 200 contos. Não, eu pedi só para tu levantar uma cozinha lá para mim. Vixe, mãe, esse bote de serviço. Era. Vixe, mãe. Mas como você não soube me responder, então eu desisti. Não, vamos lá olhar, vamos lá olhar. Eu garanto para você que eu, me desculpa aí, vamos lá. Eu estou cheio de serviço aqui, mas eu vou dar uma olhadinha. A senhora é casada? Eu sou casada, mas eu sou separada. Separada? A pessoa vai fazer o seguinte, não vai me pagar 10 centavos, porque eu sou um pedreiro caridoso, porque quando as mulheres solteiras e separadas, eu faço a serviço é de graça, porque elas precisam. E o patrão aqui... Não, eu sou atreendente profissional mesmo. Eu sou profissional. Esse serviço aí... Olha, profissional quando eu treino de lado, e ainda tem mais essa. Sou caridoso. E vamos lá que o patrão que se vira aí. Vamos lá, câncer, ele chega, ele não gosta que eu saia desse serviço não. Mas eu vou andando na frente. Vai andando. Ô rapaz, como é que eu não olho direito, eu pensei que era uma velhinha.